Vou ter que atacar esse cara aqui então, porque eles ignoraram meu aviso de sair das minhas terras. Lá vou brigar com o Ogro de novo. Toda campanha é isso, bicho. Essa bandeira aqui, pode colocar pro Kairos. Olha como funciona a poucas baixas de Tzint, velho. Tipo, a resolução automática já é quebrada, né? Você já conhece que a resolução automática é um pouquinho quebrada, só um pouquinho. Aí tava ali, vitória acirrada. Poucas baixas. Aí o que acontece? Ele machucou todas as minhas unidades. Menos a mais lixo, que é o Zoros Rosas. Quase matou os quatro objetos. Meu amigo. Eternos, Kairos. Demoração. Tem tempo... Tem tempo em você. Demoração. Demoração. Coloca aqui, aqui, agora os cara ganha mais 5% de barreira de novo, vai para 10 Estrada da condenação próximo do level, a gente vai fazer uma cruza, ali em cima também Vou precisar de bastante dinheiro E o próximo turno termina de fazer a guarnição ali Os cara deixou o maluco fazer um full stack ali, eles estavam preparadinhos para atacar eles E aí 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 Peraí rapidinho Pronto Já tá vindo um exército full ali dos orques O King, você irá... Sint o seu caminho que fica brincando de cubo mágico, sabe? Então, sabe quando você brinca de cubo mágico? Se você não conseguir fazer o cubo mágico, você vai virar uma cria do caos, velho. Então, larga essa merda. Tô falando, então já avisei. Tô avisando aí, velho. Depois vai falar, ai, Zang, virei uma cria do caos, me ajuda. Não, se fudeu. Vamos colocar o que aqui nesse próximo slot? Eu poderia liberar os incineradores, né? Seria bom. O sectário seria legal também, porque... O sectário é legal, o modelo dele é bem legal. Mas os incineradores, de fato, seriam a parada mais tensa de se ter. Esse aqui da Grimora por turno também seria bom de pegar, velho. Mas dá pra esperar. Eu vou fazer esse aqui dos incineradores. A centelha. Os atos dos lacaios do Transformador são capazes de criar centelhas que incendiam universos reais ou imaginários. E pode mudar esse aqui. Os servos imortais se reúnem sob a vontade de Tzint para defender o mestre e caçar as presas frágeis. Ok. Aqui pode liberar também. Põe esse daqui do descrescimento. E aqui a gente faz do sectário. Que aí não precisa esperar liberar o slot lá em cima. Guarnição aqui. Essa pedra vai para o level 3. Porque pode ser que os outros ataquem aqui, né? A cidade que está com boa guarnição. Vou voltar a cobrar renda agora. Porque defender de Tzint é bom para os projetos. O tablespoon do descrebro. Acho que vou até voltar você aqui. Se bem que... Fica todo pronto no próximo turno, né? Queria pegar uns ganhensadores, mas o da cria do cálcio fica pronto só daqui 3 turnos. As vezes a imagem tá no máximo aqui. Então as nossas forças vão estar lutando absurdamente fortes, né? Eu já tinha visto meus buffs que a gente ganha, né? Acho que é na hora que aparecer só para lutar a batalha. Eu quero ver que eu consegui sair dessa montanha aqui agora, mano. Daqui a pouco vai aparecer a fenda e ferrou mais ainda. A paut de mulheres aqui também vai dar crescimento. Fluxa, gente! Tudo está certo! Ah, sinceramente o primeiro efeito que eu estou pensando aí é o Tzente, velho. Tzente é a pior pra aí, mas tem que ir logo. Filho de baixo de seis povoados de Kislev e Katara do Império. Ih, rapaz... O horário de Szyns. Eu o aclameu para Szyns! Eu peguei todos os tempos o exército dele, mas já tem 15 na guarnição acho que eu consigo definir até tranquilo o que eu tenho ali vou melhorar aquele negócio dos incineradores fogo azul, basta um pensamento do Tzint para encandecer as chamas azuis nos quais emergem seus incineradores ainda envolto no fogo original beleza o orca não derrubado não sei como é que eu vou lidar com esse tanto de orca aqui mas vamos ver, o que que dá aí qualquer guarnição que eles baterem aí dos povoados, acho que... opa daria pra confederar a cara ali no meio mas o problema não é que ele não tem mais nada ali e catar e arrebentar na porrada como é que tá a guarnição da cidade dele dependendo de como eu tiver tem 17 na guarnição cara, eu vou confederar eu vou confederar com ele eu vou tomar a penalidade lá, mas então a gente faz a missão falta essa penalidade aqui, velho amanhã a gente tem o que pra usar dá pra fazer esse daqui vou colocar muralhas muralhas tisentes são barreiras em formato labiríntico que fazem os agressores se perderem e ao tentar escalar elas ficarem vulneráveis a serem surpreendidos pelos defensores na verdade se eu fizer muralha aí eles não vão atacar muito agora se eu não fizer eles vão ficar mais tentados a atacar a gente vou botar aqui uns horrores rosa vou botar aqui uns horrores rosa vou botar aqui uns horrores rosa o objetivo de qualquer facção é fazer a parada do urso Arthur, não muda aí nenhuma facção nenhuma cultura é sempre a mesma coisa joga com o senhor se expande faz as fendas pega a alma dos caras repita o ciclo quatro vezes derrota o Belacor ganha o Belacor e continue com fendas infinitas domínio da prognose somente os tolos acreditam que tomam as próprias decisões o grande conspirador já conhece as medias de todos assim que são criados ok se eu ocupar aquele portão ali a Miawing ela alcança muito rápido é melhor não sou criado magia da sua casa da sua casa geno abrir os portões imaginem que você pode abrir no certo hai Não precisa fazer nada, basicamente. Abra os portões de um povoado com muralha. É isso. Pô, é 4.500 se eu passar um povoado pelos homens férias. Se eu jogar facção... O que é isso? 4.500 também. O primeiro povoado que eu peguei era tão baratinho. Ou é porque era pra mim a facção? Aqui é 300. Por que ali no meio é 4.500? Tal valor tem como base a média das relações diplomáticas entre as facções alvo. Quanto menor a média, menor o custo. E a média da corrupção atizante do território das facções alvo. Quanto maior a corrupção, menor o custo. Tá, isso não faz sentido. Mais uma coisa pra arrumar aí, velho. E a mod. Por que caralhas Tzint... 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 Me ajuda a entender. Me ajuda a entender. Por que caralhas Tzint ia se importar com o nível de relação da galera que tá em volta pra pegar uma cidade, velho? Pra fazer isso. Essas maquinações. Não, corrupção, beleza. Tô falando a primeira parte ali. Que também afeta o custo. Por que caralhos eles se importariam com isso? Fala, não, ali é inimigo. Ali é inimigo, então eu não quero. Ah, não. Ali é amigo. Ali também não pode. Não, ali é neutro. Não, eu não quero, não. Muito caro. Não faz sentido isso aqui, velho. Eu sou a pequena cidade duas vezes, velho. Meus lados de corno, 500 passar a cidade aqui. 4.500. Mano, olha a diferença de espaço, velho. Tipo, vai chegar aqui e aqui. Vai de 500 pra 4.000, velho. Eu acho que vai passar a cidade e eles vão pegar ela, coisa que ela tá do lado ali, né? Mas seria muito bom se não... Eles estão em guerra, desde o começo, provavelmente. Não, até que não. Então eu posso... Ela tá em cooldown. E agora eu posso pegar aquela cidade ali, né? Se eles fazerem o exército aqui atrás, eu me ajudo. Eternos, Klyar. Veja o... 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 Oráculo da Eternidade. Kairos fica temporariamente protegido de danos enquanto se consulta com o infinito. Barreira mais 40% E habilidade Oráculo da Eternidade. A habilidade da 40% de resistência a dano. Meu poder cresce... O próximo turno libera as crias ali, né? Vou pegar as crias do caos, com certeza. O sabor de ferro norte! Até que dessa vez demorou pra mandar algum nome. Fui até apagar o uso de Nurgle que tava pendente, porque... Não precisa mais, né? Retira... Muro Vidente... Ae, pegou a interceptação, sempre gosto. Vamos lutar, né? Ok, nossa, tá tudo vermelho aqui, velho. Tudo vermelho. E aí, Renan, boa noite. Por que Katai não foca em pegar os portões da muralha? É uma excelente pergunta, velho. Tem que perguntar isso pra Miawing. Deve ser o mesmo motivo porque o... Deve ser o mesmo motivo porque o... Porque os eus da floresta não pega as florestas na campanha. Eu sou o Fateweaver. O fracalos do que os seus existentes estão em nossas mãos. A gente... 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 Acho que... Como é que eles estão avançando? Então não precisa avançar muito vocês. Vocês são só quem está vindo. Agraduação! Agraduação! A Fúria do Infermato da escola de Destinys! Kairos! Você não é tão bom assim Ratgash, você já tentou uma vez! É um fracassado! Sim, tem uma facção lá no canto direito baixo do mapa de lagartos, que seria o lugar que ficam os homens serpentes do armor. É um fracassado! Nós fomos lá. O que você viu? Você não vai ter mais tempo do que o que você viu? Então eu não vou. O que você viu? Essa ideia é o meu herói que está sendo mais focado que o mundo. Mais um Olímpio, por isso que é esperto dele. O que nós temos visto? O termo livrado desses Orcs já é muito bom para mim. Agressor confiante. Confiança é um elemento importante para se realizar um bom ataque. Consumo vitórias em várias batalhas ofensivas. Comissão da hora de liderança mais 10% ao atacar, liderança mais 2% ao atacar para o exército. O construtor é sempre gratificante. Verão e estruturas se ergueram onde antes não havia nada. Esteve presente nas regiões em qualquer andamento das construções. O custo de construção é menos 3% para todas as construções. Ainda gerado mais 3% na província. Ok. Vamos colocar aqui agora. Deixa eu ver. Atraso de reposição de barreira. É bom, hein? Tudo está em fluxo. Quebrou o jogo e não foi pouco. Deixa eu colocar o fogo rosa aqui. Kairos. Kairos. Feito Weaver. Keeper dos scrolls destinos. Eu não vou conseguir emboscar aqui, né? Mas eu vou derrubar esse campamento deles aqui. Eu vou derrubar. Já liberou a Kaira do Caos, mas a Kaira do Caos é 250 para pegar, velho. Mas ela tem distribuição de armadura, o que é muito bom. Os esganizadores de X-Int, eles são consideravelmente mais fortes do que as furas, né? São antigrandes. Tem menos quantidade nem tanto. Mais liderança. Mas eu tenho que botar aqui embaixo a mesma coisa. 20%. 20%. Eu acho que eu vou tirar essas furas e colocar os esganizadores. Não, não, não. É o caminho que o cara fez na minha campanha. Cara, mas eu... É a mesma coisa que aconteceu na campanha do Nergal, velho. Eu não quero fazer esse caminho, essa que é a questão. Eu não quero fazer esse caminho. Mas eu sou obrigado, velho. Porque os ogros em toda campanha, em toda f... campanha que eu jogo, os ogros, todos eles, não param de declarar guerra. Eu tenho que pegar a montanha inteira pra ter um segundo de paz. Mas até lá eu acabei a campanha. Até quando eu joguei de Katai, os ogros ficavam se matando, não dava pra fazer amizade com nenhum deles. Tava uma merda. Essa é a sua cara! O impressionante de extinction! ому el humor do zoro! Maravilosa! Anomentemente, magico! Maravilosa! Magico! Maraviloso! Oh! Vidente! E outro McChicken, a lado! McChicken Na verdade e do McChicken existe o indescrição Ele aparece o Macchковdy A ideia é que o aim é maior do que o 1-2 também, né? Ah lá, tem que escrever o tiquinho errado. Pronto. Cara, eu não sou diplomata mesmo não, ainda mais jogando de causa. A única diplomacia é a magia que eu jogo dos inimigos. Ahahahah! Seu vida está morta. Não, não, você dá pra sair com esses daqui. Você vem antes de mim, como esse time. Lothar. Eu só quero os meus Guerreiros do Caos, mas para isso você precisa pegar o level 4. O que está bem longe de acontecer. Qual a coisa mais importante para ser um líder ou chefe ogro? Omer. E não parar. É a Miawing saindo do portão. Saiu só para atacar um cara ali e ele está voltando. Não, 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 não... É isso que, cara... Octubra. Ele não estava presa. É o deus. Em um lugar de ser um líder ou outro, né? Ah, mas eu vou passar o carrinho em todos esses ogros aqui. Vou pegar todas as as esenças deles. E ficar passando a cidade para esse maleado do Caos. Deixar ele ficar todo mundo mais do Caos. Tzint afirma que esse relacionamento terá consequências favoráveis. Mandar essa no Tinder. Quem entender aí já sabe. Número do corvo, 999. 9, 9, 999. Ouve-se o canto por todos os lados. Os pássaros cantam nas árvores e os rebanhos surram nos campos. E até cada árvore se move em covas rasas para murmurar o canto. O destino está prestes a ser retorcido. Ahn... Colocar uma puma no topo do maior pináculo. Expor um mortal ao canto. Ganho um sectário. Eu quero um sectário. Ludred, o negro. Vai começar a construir um reposto. Obviamente eu já devo ter pegado o limite máximo de sectários agora. O que você faz, sectário? Ah, você também pode invocar um demonhão. Então todo sectário dos demônios do caos consegue fazer um portal para invocar seus respectivos demônios. Muito bom. Aqui tem magia de fogo. Diga-me, chanjah. O que você nunca vai fugir? É eu! A mecânica de comida dos jogos é horrível. A gente só precisa de mods pra arrumar essas coisas, sério. Se tivesse mods pra arrumar essas coisas na oficina da Steam, a gente nem estaria preocupado. Arruma aí no tempo de vocês, a gente já arrumou. Se quiser perder tempo de desenvolvimento arrumando um negócio que já tem mods pra isso, fica à vontade. Tá no cooldown ainda o negócio pra cidade? Tá, né? Tá, destrói esse acampamento aqui. Deixa eu pegar a posição. Vitoria contra os Ogres. Essa pessoa, utilizando estratégia e tática com maestria, eliminou os jogos grosseiros e tontos no tabuleiro, pelo menos de forma temporária. Conquistou vitórias sobre os reinos ogreiros várias vezes. E durante maestria, soltar contra os reinos ogreiros. Vitoria. 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 AJ. Past Ex. Vitoria. Minha tavernão. Incluoso. Criado. Se bem que não, vai ter que ter que falir. Se pegar uma pedra do caos, meu dinheiro vai embora. Essa pedra do desafio aqui pode colocar a construção de renda. Na verdade, eu já coloquei. Tem outra aqui da renda? Essa aqui aumenta a renda da previsão local. Pode ser. E vamos melhorar também aqui a construção de renda. Quando os formadores ou seguidores intervêm nos destinos, eles geram tramas e subtramas que se prolongam por meses, anos e até séculos para enfim concretizarem-se plenamente. A renda gerada mais de 200, se os ventos estiverem fortes ou mais, mais 100. Dá para melhorar também para colocar muralha aqui caso venha a obra dessa cidade aqui de baixo. Vai que... Pode melhorar aqui, vou melhorar os povoados pequenos que estão muito vulneráveis aqui em baixo. Tem que ter posto disponível. É só salteador aqui em Boston. Sinceramente, eu dispenso, amigo. Eu existo no futuro. Isso foi inevitável. Ah, pronto. Pegaram o portão aí. Só alegria agora. Obviamente que eles pegaram o portão no momento que eu estou aonde? Na montanha. Que é meio triste. Deixa eu colocar o pastor e não deixa eu fazer o porteiro aqui, peraí. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? 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 Boatão é que sua presença aqui não está malícita. Opa, bem na hora, hein? Bem na hora, cheguei. O que que temos aqui, amiguinho? Paga o aluguel. Sim, amanhã é meu aniversário. A povo tá ainda voltando ao trabalho, é isso sim. Coisa que era pra eu tô fazendo também, né? Se eu simplesmente arranjasse um emprego, parece impossível. Ai ai, ai ai, vou botar uma alcança ali, mas eu alcança esse cara aqui. Tá, recua aí. Kainos Feito Weaver. A MIAWING, ela tá meio perto daqui, né? Embora eu acho que ela recua agora, mas eu peguei das dúvidas, eu vou ficar mais ou menos ali Aqui eles começaram a cercar a cidade A gente ganha aqui, vitória moderada, não morre ninguém Lá deus, se não quer atacar a cidade, não ataca, velho Maravilhoso, mágico, mágico Maravilhoso, mágico, mágico Aonde isso é baixas moderadas, velho? Aonde? Olha o tanto de gente que se chama MIAWING, é sempre maravilhoso contar com você Você serve... eterno James Ravs Heróis Esse aqui que mandaram é pro secretário Horação do Céu Horação do Céu O outro é Zé Carioca Nós... vimos... eterno Ninho da Maraca Nome de cidade, pode ser aqui Porque o aviário não vai mudar, né? É... Não sei que tu já jogou aquele Senhor de K-Slave que tava congelado? Não, liberei ele ainda Não fiz nenhuma campanha de K-Slave sem seu prola Cidade dos Estilhaços Vai pro level 3 aí Vai esperar mais corrupção pra gente Pode mudar essa aqui também Ninho do Urubu Você acabou de botar esse nome, Arthur? É só pra colocar Evoluído no final? Acabei de colocar esse nome, velho Tanto... prismático... Tanto... prismático... O horror... O horror... Meio ovo é um nome bom de... Cidade... Já que... Já que estamos jogando com pássaro, né? A Horação do Céu Não é, eu vou colocar, velho Eu achei que você queria que mudasse no que tá aqui, já Vou tentar emboscar a galera agora e ver se dá certo Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, 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 não. mais 8% pros abjetos. Ai, lá vem essa chatice, velho. Cara, toda a campanha. Toda a campanha. Eu estou me divertindo pra caramba. Estou aqui mega me divertindo. Ai eu considero, parece que essa merda é esse livro. E toda a minha diversão vai pro ralo, velho. Toda a campanha é isso, velho. É muito chato esse bagulho, velho. Muito chato. Muito, muito. Estremamente chato. Tem nem palavras, velho. Deixe-nos mover! E aí pro reino é legal, o que não é legal é você ficar numa corrida maluca, como se tivesse, sei lá, fazendo speedrun. Você não pode nem se expandir porque você é punida por isso. Eu aclame-o, 4 hinch! Vem, agora! Não, não é melhor pro Vortz. O Vortz é melhor. Fala com tranquilidade. A do Vortz é muito melhor. E eu já digo porque que é melhor com uma simples coisinha. Se um carinha vim aqui, desses aqui, tá competindo com você, pegar as 4 almas e fazer a batalha final, ele ganha a campanha e você é expulso. Automaticamente. Não tem nenhum jeito de você interceptar a batalha final dele pra você não tomar um game over na cara e ser expulso da sua campanha. No Vortz você tem como fazer isso. Esse é um dos motivos. Com certeza não existe o personagem mais do jeito que o conselheiro, velho, mas ele se esforça bastante. E aí, Carl Frango é um nome realmente bom. Tá, vamos ver se os caras caem na baita e tem emboscada aqui. Qual que eu tenho pra atacar eles, velho. Já consigo passar a cidade pra eles 6 turnos ainda. Tô louco! Toma essa, Miawing. Toma! Solada pela facção de Horda, foda-se dos Kurgan ali. Falem caindo em emboscada, quer dizer, falem caindo em emboscada não, só caindo em emboscada bonitamente. Eu devia ter lutado, né, porque ficou com as baixas, mas bem que a reposição encheu tudo ali. Ok. Kairos, o que eu vou colocar pra você agora? Ah, bufar os cavaleiros do caos, né? Cavaleiros da transformação. Estimulando os corseiros do caos e das carruagens anuncia a chegada dos terríveis cavaleiros de Kaldur, que são sempre acompanhados de perto pela morte. Força da arma mais 2% e bônus de vestida mais 2% para os cavaleiros do caos e 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 do caos. Sim. Excelente! A gente pode colocar corpos antes int. Ataca aqui. Vitória acirrada. Show de bola. Filha. Ocupa. Filhos da montanha vão de base e vão enchar o saco de outro. Último Castelo do Céu. Bem-vindos. Talvez eu tenha falado para os souls dos que você representa. Muito bem. Oracle... ...of sinch. Barreira mais 20% para a unidade de Senhor da Transformação. Não tem nenhum desse ainda. Mas reduzir o custo de ventos de magia a menos 15% para feitiços do Tzint é bom. De todos os presentes concedidos pelos poderes das trevas aos seus seguidores, as dádivas do Tzint certamente são as mais desejáveis. Não, não, não. Você está ascendedor. Uma nova terra! Não! Falta agora só essas fossas sibilantes aqui. E eu acho que é a única cidade que esses caras têm. Aí eu destruí essa galera da montanha e deixo o cara do caos cuidando da montanha para mim. Aí eu posso atacar a muralha, porque é o que eu quero atacar. Sim, sim, a parte de rivalidade faz sentido com essas magias aí. Esses quarks que você coloca. Isso aí tá certinho. De Nurgle é de o Tzint, tá tudo no esquema. As grandes rochas multifacetadas que se erguem imponentes e mais altas que os monólitos de Albion são dotadas de superfícies reluzentes dos mais variados e fulgurantes tão sombrios. Ok. O que que eu posso colocar aqui, velho? Esse rebanho dos órfãos é o que tá mais perto deles, né? Mas já vai ter guarnição ali daqui dois turnos. É o suficiente pra segurar um exército de yogurus, com certeza. O meu ovo ali, não vou colocar muralha no meu ovo. Vou deixar o meu ovo aberto. Ouro vidente. Vamos colocar pra você... Adoro conseguir montar um exército pra você atacar a Katai por dentro, porque você já tá aí dentro, velho. Porque eles fizeram o portão ali, mas... Deixar a gente aqui dentro de boassa. Deixar a gente aqui dentro de boassa. Deixar a gente! Acho que nada, velho. Só esperar aí mesmo! Deixe-nos voar! O tempo não está certo Os orcs não estão em via com esses caras aqui, né? Estão. Ou seja, só dar um caminho subterrâneo e passar a pessoa daqui Vou destruir esses orcs depois também Vou destruir esses orcs depois também Aqui não estou repondo absolutamente nada Meu mestre está A Viara vai demorar para pegar 4 de crescimento, hein? Está quase indo para 3, mas está pouquíssimo ainda o crescimento Será que eu não consigo passar a cidade... 4 orcs ainda Eu conseguiria passar a cidade aqui na hora, mas posso passar isso aqui também depois Vou destruir esses orcs para o nosso mundo Caraca, orcs, vocês vão dar realmente nem um tempinho para eu atacar os caras aqui embaixo Bináculo de cristal, o seito se manifesta É, inclusive é uma batalha de buscadeira Sem querer eu achei o lugar Pode colocar isso aqui Repositório da seita gnóstica Repositório de conhecimentos, cobras repletas de livros e pergaminhos Atraem aqueles que têm sede de saber suas fortunas Desfazendo a cobiça das seitas É, eu vou ignorar a cidade deles ali Porque eu vou pegar essa última dos logros aqui Poucas baixas, né? Quero ver as poucas Vamos lá Para matar meus 4 objetos, eu vou atacar Eu vou lutar essa aqui, velho Pode colocar o oráculo O teste de destino pode usar os ventos da magia como bem entenderam Pois eles já sabem todos os possíveis resultados de suas ações Chances da força dos ventos de magia aumentar ao mudar Mais 10% Chances de erro de magia base Menos 40% Beleza, salvar aqui Vamos lá Vou tentar deixar os dois soltos de novo Ver se... Se para Que tal os... Todas as campanhas que tu jogou de Grease nunca sobreviveram 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 até o turno 50 Ah, pera Que eu joguei o Grease e nunca sobreviveram até o turno 50? A de Nergo ele sobreviveu, velho A de Nergo ele sobreviveu, velho A de Nergo ele ficou vivaço Acho que eu vou por esse cantinho aqui mesmo, velho Ficou aqui, aqui Ficou aqui, aqui O que é isso? Ainda rola, amiga igual Serra Toriel aparece, mata o conselheiro Ele fala Ah, mas eu fiz tudo o que você pediu Ah, mas eu fiz tudo o que você pediu Ah, mas eu fiz tudo o que você pediu E eu fiz tudo o que eu pedi Vamos ver como vamos ligar a campanha do caos do primeiro jogo com a do Immortal Almorador. A Árvore da Árvore! Vou tirar a torre aí, já que esse cara correu. Debufe nesses cavalarias. Confesso que eu acho as animações do Surturel mais bonitas. Isso aqui é do Kairos. É de combate. 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 For saw them do. Kairos, fate will burn. Acabou? Ainda tem um grupo aqui de Gnoblares, combatentes resistentes que não querem desistir da luta. Ou será que querem? Tá lá!